Esse evento reúne especialistas em segurança pública, em tecnologia para a segurança pública, e aqui a gente apresenta a tecnologia de ponta nessa tão importante missão que os estados têm de prover a segurança dos cidadãos. Não se pode, não se admite, não se permite mais pensar em fazer segurança pública sem dispor de dados inteligentes, inteligência, evidências científicas que vão nos auxiliar no planejamento da segurança pública, que vão nos auxiliar na efetivação de um projeto, de um plano de segurança pública. Os problemas dos estados são muito parecidos, a realidade que os secretários encontram são muito parecidas, pelo menos pelos problemas, e quanto mais se troca experiência, é mais fácil se fazer o enfrentamento e promoção da segurança e da sensação de segurança das pessoas. Sempre pensando em qualificar o atendimento ao cidadão, e principalmente nós, na nossa área da Polícia Civil, melhorar ainda mais a qualidade das nossas investigações, através das tecnologias que nos são apresentadas hoje. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma